Fala galera, beleza? Aqui é o Pietro Natel e hoje eu quero mandar um abraço pro Odair Filho, lá de Currais Novos. Também eu quero mandar um abração pro João Miguel. Um abraço, João Miguel. Um beijo. Se você chegar no nosso vídeo, não se esqueça de avaliar, deixar aquele like e... Também não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativa o sininho das notificações que tá aqui embaixo pra receber nossos vídeos, que são postados de segundo sábado às 9 horas da manhã. Também não se esqueça de deixar um comentário. Também não se esqueça de ir no nosso Instagram. Bora pro vídeo, galerinha? Tchau. 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 dessa vez? Ó, eu coloquei uma massinha na barra. Massinha? Que massinha? Essa daqui, ó. Como que é essa massinha? Que massinha é essa? Massinha verde. Massinha verde? É, uma massinha da escola. Como que é o nome disso? É, Play Do. Play Do? É esse o nome desse negócio aí? Aham. Mas por que você colocou na hélice? É porque eu vou fazer um teste de suspensão nela. Teste de suspensão no quê? Na hélice? No ventilador. Qual é o sentido da massinha? Não entendi, cara. Me explica. Essa daqui é uma massinha Play Do. Certo. Não, tudo bem. Você acabou de dizer isso pra mim. Agora o que que vai fazer? O que vai acontecer? Ele vai desbalancear o ventilador. Certo. Desbalanceando esse é o teste de suspensão. Isso que é teste de suspensão. É? É. Sabe o que eu tô achando que vai acontecer? O quê? Vai ter massinha grudada nos móveis da tua mãe. E daí? Ó, mas... Eu prendi bem. Você prendeu? Prendi. Ah, tá bom. Vamos ver o resultado. Aí, ó. Nossa, Pietron que saltou as paradas. Eu avisei você, cara. Hã? Chegou a voar. Eu avisei você, querido. Chegou a voar. É. Você quase acertou eu aqui, cara. Não chegou a bater aqui, ó. Hã, 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 hã. Eu falei pra você que não segura isso aí, cara. Eu acho que eu não prendi bem. Ah, não prendeu bem. Eu quero ver. Eu vou prender aqui de novo. De novo? Hã? Só que agora eu vou prender bem. Agora não. Não para, velho. Você sabe que não para? Hã, hã, hã. Eu vou balançar o ventilador. Balançar o ventilador. É, aumentou um pouquinho a velocidade, Pietro. Mas não vai. Não vai ainda. Não vai, não vai. É só no 3 mesmo que ele joga longe. Voa. Chegou a voar. O que de voa? Voa. Não voa nada, cara. Ah, lá começou a soltar os pedaços. Não voa. Nossa, chegou a voar lá. Aonde que jogou? Jogou lá longe. Aonde? Nossa. Chegou a chegar aqui, ó. Ah, não. Foi lá no outro ventilador. Eu nem vi, cara. Não chegou lá. No 2, a mais longe ainda é no 3. É, nada. Coloca no 3, você vê. O que você vai fazer? Você vai arrumar de volta. Sei, porque soltou, né? Sei, Pietro. Viu? Olha a ideia do Pietro, galera. Colocar a massinha de proidu na aérea do ventilador. Só para fazer o ventilador pular. Ih, Pietro. Ih, Pietro. Cadê o 3? Sei lá, velho. Vai girando esse negócio aí. Ih. Olha, esse é o 1. Não, esse é o 3, cara. Ah, o Pietro não tá... Tá sem emoção, Pietro. Parece que o jogo tava mais rápido que pular, cara. É, gente. O que você mexeu aí que deixou desse jeito, hein? Não sei. Deixa alguma coisa errada aí. É. O que voou, cara? Voou, que massinha aqui, ó. Onde? É verdade. Ali, ó. Onde jogou? Ah, mas tá muito lento, Pietro. Ah, agora o 3 sumiu. Você vai fazer com esse ventilador agora? Vamos ver. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ah, ó. Deixa eu arrumar aquele aqui de novo. Por quê? O que aconteceu? Que derra. Ele saiu em grande serviço. É, também, né? Você coloca essa massinha verde aí na ela. Isso aí, ó. Fica maluco o ventilador, ó. Ih, olha lá que foi parar a massinha. Soltou! 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 Não vai parar, velho. Pai, eu tinha uma ideia. Que ideia? Vamos colocar duas massinhas? Não, não sei, cara. Eu vou colocar duas massinhas em cada pá. Em cada pá? Uhum. Agora eu vou colocar nessa daqui. Ó, galera. O Pietro, ele tá fazendo balanceamento. Sabe aquele balanceamento que a gente faz no pneu do carro, na roda do carro, pra ficar balanceadinha? Coloca aqueles pezinhos. É isso que ele tá colocando aí nas hélice. Mas eu não prendi, né? Não prendeu. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Nossa, cara. Ó, rapaz, ó, já era. Já era, já voou. Ué, por que você desligou? Não, eu parei. Deixa eu colocar. Não, não vai parar. Acho que é feitinho. Tá indo na base da pancada aí, ó, o negócio, ó. É assim que cola? Uhum. Agora eu tô preso de novo. Legal, chegou a voar. Chegou a voar. Você colocou no 3, isso aí? Colocou no 3, isso aí? Colocou no 3, isso aí? Ó, ó. Olha onde que tá apertado aqui, ó. Ó. Então tá bom. Então tá bom. Tá no 3. Eu não tô vendo essa, pegar velocidade. Acho que é por causa do peso da massinha faz isso aí. É. Olha o carrão andando. Aí, ó. Ó. Ai, 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 ai. O povo. O povo, você já tá do mar. Petro, olha, Petro. Deixa eu mostrar aqui, Petro. Pera um pouquinho, ó. Olha o que que aconteceu. Olha só. Olha aqui, ó. Cara, se grudar no tapete da sua mãe, velho. Ó, olha onde a outra caiu aqui, Petro, ó. Onde? Ali, ó. Ali, ó. Pera do ventilador ali, ó. Perto do britânico. Eu vi, eu vi. A verde não escapou. A verde tá bem presa. Eu não sei o que aconteceu. Ué, o que aconteceu é que tava solto, né? É isso. Tola. Como que você coloca o negócio solto, velho? Eu prendi bem, Petro. Você prendeu bem. Deixa eu prender aqui bem. Eu tô vendo. Você não gruda, cara. Ah, na base da pancada gruda, né? Uhum. Tá rasgando. Já era isso aí, cara. Já era nada. Essa massinha já não tem mais liga. O que que é liga? Liga é cola alguma coisa, qualquer coisa. Mas é isso aí que você entendeu. Vai ele de novo. Isso, já era, ó. Já era. Já soltou. Já soltou as duas. Soltou. Soltou as duas. Não tem jeito. O ventilador é mais solto que isso aqui, ó. Claro que isso aí não vai grudar, velho. Pai, vamos testar as duas na mesma pá? Você que sabe. Coloca aí, Bonavê. Será que vai dar um desbalanceamento total? É, bem maior, né? É um desbalanceamento muito forte. Acho que não vai... O ventilador, eu acho que ele vai fazer isso aqui, ó. Eu acho que ele vai fazer. O que ele vai fazer? Ah, é? É. Prende bem? Prende bem preso o bagulho aí. Agora, vamos... Vamos lá, cara, ver. Agora. Vamos ver. Ih, já era lá. Ih, olha lá um que soltou, Pedro. Lá em cima. Ai, ai, ai. Virou panqueca amassada. Beleza. Pedro, eu tô vazando, cara. Vamos então ir. Bora? Eu tô indo. Falou. Falou, até a próxima. Falou, galera. Até a próxima brincadeira aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.